Giga! Aqui você economiza de verdade, aqui você encontra o produto que você está procurando para o seu dia a dia. Começamos com a linha de pano de copa, esse está com preço excelente, só R$ 3,49, olha só a quantidade que tem aqui esperando por você. Agora, para começar bem o seu dia, aquele cafezinho com aquela caneca de porcelana bonita, aqui você vai encontrar. Está só R$ 9,99. E aí, para você que gosta de festa, receber os amigos, dá uma olhada nesse copo para você fazer caipirinha de cerveja. Aliás, vem até a receita da caipirinha na caixinha, é muito legal. Está saindo só R$ 16,99. Aproveita, passa aqui na Giga, você divide no cartão em até seis vezes. E melhor, são quatro endereços para atender você muito bem. Na José Fos 429, lá em Presidente Prudente, em Arassatuba, na Anitta Garibaldi, 44. Na Bernardino de Campos, em São José do Rio Preto e também na Voluntários de São Paulo, em São José do Rio Preto. Tudo no centro ali de Rio Preto, está certo? Aproveita, Giga, está show de bola. Vem para cá.